A Maurício Júnior, o Pé. Alô, meu amigo Azevedo, na cidade de Pão Jesus do Tocantins. Abraço, garoto. Canal Checa, CDs, bonito, humoral de Paratinga, Bahia. Já é madrugada, o sono não chega, me viro na cama, pra lá e pra cá. Toma um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deite, me levanto, me levanto e deito, a noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia. E eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas banham o meu rosto, num triste desgosto do amor primeiro. Eu choro triste amargura, porque a meu lado falta um travesseiro. Só noite de triste amargura, só desventura, minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Seja onde você estiver, curtindo a Cereza do Amor e Júnior, obrigado pela preferência. Já é madrugada e o sono não chega, me viro na cama, pra lá e pra cá. Um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deite, me levanto, me levanto e deito, a noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia. Eu choro triste amargura, porque a meu lado falta um travesseiro. É noite de triste amargura, só desventuras, minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. O Brasil, Maurício Júnior, ao vivo. Parei o meu carro depressa no farol fechado. Uma morena do carro vermelho, parou do meu lado. Me olhou com aquele olhar que machuca a gente. E naquela hora fiquei tão contente, eu confesso que me apaixonei. Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora. O sinal abriu e ela foi embora. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade. Com uma morena linda de verdade, por caridade venha me dizer. Parei o meu carro depressa no farol fechado. Uma morena do carro vermelho, parou do meu lado. Me olhou com aquele olhar que machuca a gente. E naquela hora fiquei tão contente, eu confesso que me apaixonei. Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora. O sinal abriu e ela foi embora. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade. Com uma morena linda de verdade, por caridade venha me dizer. Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade. A Mauri Júnior opera Alô meu grande amigo César Duarte da cidade de Minas Sul Abraço do A Mauri Júnior Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou chorando Sofrendo aqui sozinho Se eu estou bebendo É pra te esquecer Também beijo pra lembrar de você Sem você comigo está chegando o meu fim Você é tudo que eu tenho na vida Minha joia preferida É a flor do meu jardim Você é tudo que eu tenho na vida É minha joia preferida É a flor do meu jardim Alô Brasil Um abraço do A Mauri Júnior Ritmo de Seressa Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Se eu estou sofrendo Se eu estou bebendo É pra te esquecer Também bebo pra lembrar de você Sem você comigo está chegando o meu fim Você é tudo que eu tenho na vida Minha joia preferida É a flor do meu jardim Você é tudo que eu tenho na vida É minha joia preferida É a flor do meu jardim A MAURI JÚNIOR O FÉ Essa música é uma homenagem A todas as mães do Brasil Alô amigos radialistas Braço do Amauro Júnior Eu agradeço a Deus Pela minha vida Agradeço minha mãe Minha mãezinha querida Ela me criou Com dificuldade Vive lá na roça Longe da cidade Eu nunca tive um pai Pra cuidar de mim Minha mãe querida Me criou assim Eu nunca tive um pai Pra cuidar de mim Minha mãe querida Me criou assim Mamãe Eu agradeço a senhora Pela minha vida E pela minha vitória Mamãe Minha mãe querida Luz da minha vida Eu amo a senhora Você que está distante Da sua mamãe Você pode ter esquecido dela Mas ela chora E lembra de você Tom da hora Mamãe Mamãe Eu agradeço a senhora Pela minha vida E pela minha vitória Mamãe Minha mãe querida Luz da minha vida Eu amo a senhora Mamãe Eu agradeço a senhora Pela minha vida E pela minha vitória E pela minha vitória Mamãe Minha mãe querida Luz da minha vida Luz da minha vida Eu amo a senhora Luz da minha vida Para a minha vida Música Tchau, tchau. Você está curtindo a Mauri Júnior, vítima do Seresta. Abraço. Faz muito tempo que eu não vejo você, eu tô pra enlouquecer de tanta saudade sua. Quem me conhece já me olha com espanto, ao me ver sofrendo tanto e amanhecendo na rua. Eu reconheço que estou descontrolado, um homem apaixonado não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão dentro do peito. Meu Deus, eu estou ficando louco, todo dia eu morro um pouco, acabou a minha paz. Eu vou me destruir e não demora, o motivo eu digo agora, é paixão e nada mais. Eu vou me destruir e não demora, o motivo eu digo agora, é paixão e nada mais. Eu reconheço que estou descontrolado, que um homem apaixonado não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão dentro do peito. Meu Deus, eu estou ficando louco, todo dia eu morro um pouco, acabou a minha paz. Eu vou me destruir e não demora, o motivo eu digo agora, é paixão e nada mais. Eu vou me destruir e não demora, o motivo eu digo agora, é paixão e nada mais. Essa música é homenagem aos caminhoneiros do Brasil. Simbora! Sou, sou caminhoneiro, ao do Brasil inteiro, pra ganhar o pão. Sou, era do volante, tem a todo instante, Deus no coração. Vou, seguindo o meu caminho, viajo sempre sozinho, eu e o caminhão. Deus, a saudade judia, longe da família, sofre o coração. Sou, sou caminhoneiro, ao do Brasil inteiro, pra ganhar o pão. Sou, sou, o fera do volante, e tenho a todo instante, Deus no coração. Vou, seguindo o meu caminho, viajo sempre sozinho, eu e o caminhão. Deus, a saudade judia, longe da família, sofre o coração. Vou, seguindo o meu caminho, vou, seguindo o meu caminho, vou, seguindo o meu caminho. Deus, a saudade judia, longe da família, sofre o coração. Deus, a saudade judia, longe da família, sofre o coração. A saudade judia, longe da família, sofre o coração. Eu acreditei demais no amor, de corpo e alma me entreguei sem pensar. Foi, passando o tempo, e eu fiquei, mais uma vez sozinho, sem ninguém. Não, não acredito mais no amor, eu ouvi promessas de alguém, e me apaixonei. Eu, tenho, 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 as marcadas descendo o céu, tenho que ter dó de mim, e do meu coração. Eu acreditei demais no amor, de corpo e alma me entreguei sem pensar. Foi, passando o tempo, e eu fiquei, mais uma vez sozinho, sem ninguém. Não, não, não acredito mais no amor, eu ouvi promessas de alguém, e me apaixonei. Tenho, tenho, as marcadas descendo o céu, tenho que ter dó de mim, e do meu coração. Eu, tenho, as marcadas descendo o céu, tenho que ter dó de mim. Chora Viola Alô meu amigo Ferreirinha em Goiânia Aquele abraço garoto Maurinho Júnior pra ouvir e amar É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer adeus Meu bem eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços seus Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei Eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Por volta e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô Marbosa em São Paulo Abraço do Mauro Júnior, garoto Alô meu amigo Laerte Cigano Abraço É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer adeus Meu bem eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços seus Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei Eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Volta e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô, Estadão da Bahia Abraço do Mauro Júnior Alô, você é Bota uma fininha aí pra mim Eu quero convidar aqui pra cantar comigo essa canção O meu irmãozinho de estrada Sucesso no Brasil Cigano Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar Fui revistendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo me dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois negou Tento fingir que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Eu a saudade encontrei em seu lugar Foi revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Valeu meu amigo cigano casa nova Cantou bonita essa canção Com a Mauri Júnio Valeu meu irmãozinho Mauri Júnio Um abraço do cigano casa nova A noite está fria Não deixe o seu corpo Não deixe o seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Eu quero dormir Me abrace e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois dessa noite Ao seu lado Que porta sofrer Porque levo a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você O meu Brasil Apaixonado Braço do Mauri Júnior A noite está fria Não deixe o seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Eu quero dormir Me abrace e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois dessa noite Ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você E essa especialmente Pra todos os Cereceiros aí Que gosta da boa Música popular brasileira Abraço do Amauri Júnior Abraço especial Meu grande amigo Meu amor lá em casa É bastante grande Meu amor lá fora Também é imenso Nos braços da esposa Eu penso na outra Nos braços da outra Na esposa eu penso A outra me disse Assim desse jeito Querido não deixe Da sua senhora A minha esposa Disse a mesma coisa Querido não deixe Seu mundo lá fora Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e Guari Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se metam Com a minha vida Música Braço especial Meu grande amigo Tete Cigano E toda a família Cigana do Brasil Estou levando A vida que quero Na face da terra Sou um homem feliz Casei-me com um No altar da vida Casei-me com a outra No altar da matriz A minha vida É um mar de rosa Duas mulheres Gostando de mim Meu amor lá em casa Não quero que acabe Meu amor lá fora Não pode ter fim Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e Guari Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se metam Com a minha vida Música Música Aô Tensona Música 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 Assim Como um dia triste Não tem valor Estou Me sentindo triste Sem seu amor Partiu Para bem distante Sem um adeus Seguiu Destruindo todos os sonhos meus Música Vou a paloma E vem devolver minha calma Traga-me o seu amor Pra aquecer minha alma Música Velhas melancolias Estão de volta Música Pois sem o seu amor Nada mais me importa Música Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Música Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Música Quero convidar aqui Meu grande companheiro de arte Cigano Casanova Pra cantar essa canção Apaixonado Com a Mauri Júnior Estou muito honrado Estar cantando ao lado Desse astro Da música Brasileira Assim Como um dia triste Não tem calor Estou Estou Me sentindo triste Sem seu amor Se for Para muito longe Sem um adeus Partiu Destruindo todos os sonhos meus Música Boa paloma E vem devolver minha calma Música Traga o seu calor Pra aquecer minha alma Música Velhas melancolias Estão de volta Música Pois sem o seu amor Nada mais me importa Música Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Estou sempre esperando Pra dizer que apesar Da sua ausência Sempre te amarei É isso aí, Mauri Júnior Estamos juntos no Brasil Música 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 Deus me ajude a viver, me diga porquê, eu sofro tanto assim Deus, clareia o meu mundo, me mostra o caminho, que não tem espinho Deus, eu não consigo entender, não sei o porquê, que ela se afastou de mim Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem amor não sou nada, só página virada, preciso desse amor Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem esse amor não sou nada, só página virada, preciso desse amor Leve esse show para a sua cidade, 061-33840732 Deus me ajude a viver, me diga porquê, eu sofro tanto assim Deus, clareia o meu mundo, me mostra o caminho, que não tem espinho Deus, eu não consigo entender, não sei o porquê, que ela se afastou de mim Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem amor não sou nada, só página virada, preciso desse amor Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem esse amor não sou nada, só página virada, preciso desse amor Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem amor Eu quero esse amor, sem amor, sem amor, sem amor Grande abraço do cantor Amaro e Júlio, eita saudade Júlio, Não pense em você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já pedi tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão Meu Deus, perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba, tudo chega ao fim Não pense em você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já pedi tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba, tudo chega ao fim Ou já pode estar assistindo pessoal Não vejo outra saída para mim Uma certa saída para mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.